Fala galera, tudo bem? Maciel Miranda aqui falando e ó, nesse vídeo aqui nós vamos passar pra vocês o passo a passo do pente corrido, no cabelo alisado. Então aqui a gente vai estar umedecendo aqui o cabelo do nosso cliente. Você que não tem prática aí de cortar cabelo, você vai pegar e fazer esse exercício aqui com o pente. Você vai fazer pra baixo e pra cima, como se estivesse descendo e subindo, ó. Você vai ficar fazendo esse exercício, até a sua mão ficar mais firme aí, você fica fazendo esse exercício aí. Então o que vai acontecer? Você vai pegar o pente com a mão que você vai usar, depois eu coloquei essa aqui. Você penteia pra baixo, já leva pra cima e corta. Penteia pra baixo, leva pra cima e corta. Eu vou começar aqui na lateral, pra ficar um ângulo melhor aí pra você ver. Penteia, o que você vai cortar é essa parte que sobra aqui, ó. Lembrando que você não vai afundar o pente aqui e cortar, vai fazer buraco, você tem que ir devagar. Penteia ou cortou a pontinha, penteia ou pra baixo, você vê, ó, dá pra cortar mais. Corta a pontinha novamente, aí dá pra cortar mais, você vai cortando a pontinha. Você vê, quando você tiver prática, você vai ter noção melhor. Aqui, depois que penteou pra baixo, esse dedo aqui, segura a orelha do cliente, limpa o pente por baixo aqui, ó. Só corta só a parte, essa parte que fica embaixo aqui, ó. Cortou aos poucos. Sempre, sempre devagar, cortando aos poucos. Quando você for cortar, você tem que ir, o pente tem que continuar, ó. Ele veio, ó, comecei cortando lá embaixo, ele veio continuando, ó, pra cima. Tá vendo, ó? Veio continuando. Porque se eu parar aqui, como se eu tivesse, sei lá, parar aqui assim, cortar aqui assim, depois parar aqui, cortar aqui assim, aí vai ficar todo marcado, vai ficar feio. Nesse vídeo aí, a gente vai explicar como corta aqui em cima, né? Os ângulos certos pra você pegar aí também, tá bom? O mesmo jeito, o mesmo movimento. Legal, pente, vai pentear todo ele, ponta, né? A gente vai cortar ele pra cá, dessa forma. Você pentear todo pra lá pra ver. A parte da frente aqui tem que estar sempre maior, porque a cabeça nossa, é natural que a nossa cabeça, ela, essa parte da frente, ela é deitada assim pra baixo. Então, a cabeça não é reta, não. Isso aqui é mais alto do que a frente. Então, essa parte do cabelo tem que ficar um pouquinho mais alto, pra dar um alinhamento perfeito, correto. Então, essa parte que a gente vai deixar, você pode dividir, se você quiser, assim, de uma forma bem, nada assim, de uma forma bem simples mesmo de te explicar. Você penteou, aqui você pinçou, pinçou, segurou o dedo aqui, corta. Continua segurando, pinçou de novo. Corta novamente, continua segurando, pinçou. Continua segurando, pinçou aí. Não é, não cortou, vem pra cá. Mesma coisa, pinçou o botão, tá deslocando, tá vendo? Pinçou, pra gente, você analisar, ó. Clica pra ver aí. O cortado fica aí já no alinhamento, né, mágico. Cortou pra lá, vai ao contrário. Pentei pra cá. Você vai pro outro lado. Você pega aqui do lado de cá, ó. É a mesma cor. Pra ficar certinho. Pinçou. Ó. Ó, pinçou. Segurou, segurou, pinçou, segurou o meu dedo, ó. Ó, ó. Segurou. Cortou. A gente vai igualar aqui, ó. Pinçou. Vou deixar essa aí que é maior. Ó. 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 Mesmo jeito, ó. Pinçou. Doze. Pronto, pra uma forma simples. Uma forma mais fácil de pegar. Sem... Mostra o ângulo da mão. Pinçou pra lá. Beleza. Você vai cortar o ângulo da mão, vai ter que fazer assim. Porque essa região aqui vai ficar maior. Então, você vai cortar e, ó, ó. Ó a tesoura. Segurei. Segurou o pinçou. Ângulo. Tá bom. Observe que se eu fizer assim, ó. Se eu descer, né, mano, aqui. Aí essa parte vai ficar abaixo. Vai perder a forma do cabelo. O pinçou que tinha na cabeça dele pra dar certo. Então, ó. Ângulo assim. Isso aí vai ficar maior. Assim. Ó, aqui eu tô falando pra esse tipo de corte, né? Que é de tesoura. Mais baixo do lado, um pouco mais alto em cima, né? Mais ré, mais limitar. Pra esse tipo de corte, tem um corte que é muito mais baixo. Mas eu tô falando pra esse tipo de corte aqui. Beleza, pessoal. Esse é um corte simples executado na tesoura. Explicado de uma forma fácil de vocês entenderem. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Explicado de uma forma fácil de você fazer assim, ó. Tchau.